Eu tentei te avisar pra você não se apegar Mas você não deu atenção, iludiu o seu coração Te falei que era só um lance, eu falei Porque se iludiu eu te avisei Agora não adianta tu jogar na minha cara O amor que eu não te dei Te falei que era só um lance, eu falei Porque se iludiu eu te avisei Agora não adianta tu jogar na minha cara O amor que eu não te dei Te falei Esse papo de romance eu não quero mais Mas se fosse um compromisso é o que me satisfaz Mas, 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 mas eu te avisei Eu tentei te avisar pra você não se apegar Mas você não deu atenção, iludiu o seu coração Te falei que era só um lance, eu falei Porque se iludiu eu te avisei Agora não adianta tu jogar na minha cara O amor que eu não te dei O amor que eu não te dei É a grica sua, neguinho É a grica sua, neguinho Éué Éué É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto